Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma desventura que aconteceu há muito tempo atrás e que resultou no meu primeiro namorado. Sim, eu pedi alguém em namoro, sem querer, e vocês vão entender a história do porquê que vocês não devem seguir o conselho dos seus amigos, porque a outra pessoa pode entender errado, e você também pode entender errado, e aí dá uma bagunça toda na sua vida e você fala, ai, era melhor não ter feito nada. Mas antes da história, lembre-se que este canal é apoiado pelo FET, uma rede fetichista pra você conhecer outras pessoas, pra realizar os seus desejos e aprender sobre fetiches lá no fórum. O link tá aqui embaixo pra você se cadastrar, e se você quiser também me segue no Instagram, porque meu Instagram caiu e agora é um Instagram novo. E vamos à história! Olha, mais uma coisa antes da história. O que vocês acham do quadro se chamar Desventuíras? Não, ficou horrível. Aventuíras. Eu achei legal, mas aí falando fica muito ruim. Então eu não sei o que vocês acham. Eu queria um nome diferente pro quadro, pra eu contar as minhas aventuras e desventuras por aí. E essa foi, eu acho que, a minha primeira aventura real na vida. Porque, basicamente, eu tinha beijado só uma pessoa antes desse cara. E aí, eu considero que eu perdi o bebê com ele. E a gente começou a sair, e logo que a gente começou a sair, um carinha que eu gostava, alguns meses atrás, reapareceu. Era um romancezinho virtual de adolescente, de quando eu tinha 15 anos. E ele apareceu, e eu fiquei meio balançada. Aí eu falei, pô, tô saindo com um cara que é mó legal. E aí, voltou outro cara que eu sou meio apaixonadinha. E aí, tipo, não queria dar um fora. Tipo, não é que eu não queria dar um fora. Eu queria dar um fora, mas que a pessoa não se magoasse tanto. A gente sempre tem dessas, né? Eu tenho dessas até hoje, que eu tenho 30 anos, com 15 anos. Então, porra, eu não queria magoar ninguém. Eu queria agradar todo mundo. E ninguém ia sair magoado. E aí, eu acho que eu fudi mais ainda a mente desse cara. A gente saiu algumas vezes, e o outro carinha voltou. E aí, eu fui desabafar com uma amiga, né? Aquela coisa adolescente, de... Poxa, voltou o cara que eu tô gostando, tal. Ele tinha sumido. Mas eu tô saindo com outro. Mas eu não sei. Acho que a gente não vai namorar, tal. Ela me solta a seguinte frase. Nenhum homem quer algo sério, algo de cara. Você pode falar pra ele se ele quer algo sério e tal. E aí, ele vai te dar um fora e tá tudo bem. Não tava tudo bem. Porque eu fui falar exatamente o que ela falou. A gente saiu, a gente tava sentado numa pracinha, em frente a uma igreja. Pra quem conhece Ribeirão Pires, em frente à igreja da Matriz. Sentadinho ali e tal. E aí, eu falei, então... Você não quer nada sério comigo, né? Então, é isso. Aí, ele olhou pra mim e disse... Você está me pedindo em namoro? É... Eu aceito. Na minha cabeça, como assim você aceita? Eu acabei de pedir alguém em namoro? E essa pessoa aceitou. E agora eu tô namorando pela primeira vez na minha vida, mas eu não gosto dessa pessoa. Porque eu ia dar um fora nela e eu acabei pedindo ela em namoro. Meu Deus, socorro! A minha cabeça virou um turbilhão, gente. Porque eu não sabia o que fazer. Eu fui dar um fora, mas eu tentei não magoar a pessoa. E aí, eu pedi ela em namoro. Mas sem pedir ela em namoro... Eu acho que o cara também era meio emocionado. Não sei. Ele falava que o nosso beijo encaixava muito bem. E eu acho que eu também fui a primeira ou segunda namorada dele. E aí, ele era meio emocionado, assim. Acho que ele gostou de mim. E eu gostei dele como amigo. E pra dar uns beijos. Só que aí eu pedi ele em namoro. Meu Deus do céu. Socorro! E aí, é foda. Porque teve aquela parada de o primeiro namoro. Apresentar pra família. Minha mãe queria conhecer. Eu não sabia muito bem o que fazer. Então, eu comecei a levar como se fosse um namoro mesmo. Só que eu tava sufocando. Porque eu não queria enganar ninguém. E aí, foi bem, bem no mês da minha formatura. Tipo, a gente começou a namorar. Já tinha minha formatura dali 20 dias, eu acho. Então, ele se arrumou todo pra minha formatura. E deu uma puta impressão de que eu comecei a namorar com o cara só porque eu queria um par pra minha formatura. Inclusive, se você está vendo isso, meu querido. Não foi isso. Eu nunca consegui falar pra você que eu não queria um par pra formatura. Não era essa a intenção. Eu só não queria te magoar. Só isso. E aí, a gente foi pra formatura. Eu tenho foto com ele e tal. Só que eu não consegui, gente. Eu não consegui enganar ele por muito tempo. Passou uns dois meses, assim. Um mês e meio, eu terminei com ele por MSN. Porque eu fui covarde. Eu devia ter dado fora antes por MSN dele se apaixonar, né? A mãe dele me conheceu. A família, o cachorrinho dele. Então, ficou aquela situação meio... O que que eu faço? Acabou que eu terminei. Fui atrás do outro. A gente teve ali um namoro, um romancezinho. Só que ele namorava comigo e outra pessoa ao mesmo tempo. E aí, eu descobri isso. E aí, nesse bololô todo de descobrir, eu fiz amizade com o melhor amigo dele. Me apaixonei pelo amigo dele. Foi um dos maiores amores da minha vida. Assim, foi realmente o meu primeiro amor sincero. O amigo desse cara. Que eu era afim. E que eu larguei o outro. Gente, olha o bololô. E no final, assim... Eu acabei destruída. Então, eu destruí um pouco a vida de um. Mas eu destruí minha vida também. Porque eu demorei muito tempo pra recuperar desse trauma. De me apaixonar pelo melhor amigo do cara que eu namorei. Que namorava duas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso é história pra outro vídeo. De como eu peguei ele no flagra. Eu fiz um plano mirabolante. Pra chegar e falar... Você namora duas pessoas. Mas eu vou deixar isso pra outro vídeo. Se você quer assistir esse vídeo. Coloca aqui embaixo. Que você quer assistir esse vídeo. Que você viu até o fim. Não esquece de deixar o seu like. Me seguir no Instagram. E considerar apoiar o canal. Tornando-se membro. Muito obrigada. E até a próxima.